Opa galera, tudo jóia? Como é que vocês estão? Peço para vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e vamos nessa! Mostrando aqui para vocês os materiais da nova armadilha do canal Você vai utilizar um graveto de mais ou menos 3 palmos, certo? Dois pedaços de cipó de mais ou menos 5 palmos cada um Uma cordinha ou um cabo de aço de 3 metros com um graveto amarradinho nele aqui Que vai ser o gatilho, certo? E simples assim, o facão para você cortar o material Uma isca, eu estou utilizando carambola, mas o ideal mesmo é milho e frutas mais chamativas Essa carambola está verde, ela não é tão chamativa assim, é só para demonstrar o vídeo Então eu vou montá-la aqui e já já eu mostro para vocês ela Mais ou menos montada, só para vocês terem uma base de como que ela funciona, certo? Então já já a gente volta Tá aí galera, você vai colocar os dois cipós em arco Desse jeito aí, certo? Não tem muito segredo Como ele é bem flexível, ele não quebra você fazendo dessa forma Eu enfinquei mais ou menos uns 2 palmos para baixo de cada lado Então ficou muito firme mesmo E muito bacana Esse pó é algo incrível na natureza para você estar fazendo armadilhas E como é algo totalmente natural E o animal, ele já é acostumado de ver o cipó assim, todo entranhado Então fica bem camuflado naturalmente Então eu vou... Ah, outra coisa Deixa eu explicar para vocês certinho aqui Essa armadilha aqui tem que ser usada em ceva, certo? Não adianta você armar essa armadilha de qualquer jeito Você tem que utilizar ela em local já cevado, certo? E aí, pô, mano O que você quer aqui, bichão? Certo? Então eu vou armar ela aqui já Para vocês verem como que ela funciona Tá aí galera, armadinha Eu esqueci de falar no começo do vídeo Que você ia precisar de... De um gravetinho aqui, estaqueado E de uma travessa lá Então... Mas é uma armadilha bem simples Não tem como errar São dois arcos Uma travessa O gatilho Outra travessa aqui Onde o animal vai ter que pisar Ou montar em cima aqui Para você... Para desarmar Vou deixar a isca aqui demonstrativa Para vocês verem Eu podia até pegar aquela porca Aqui só para vocês verem Mas o meu patrão está aqui hoje E se ele escutar a porca gritar Acho que não vai dar bom não Então... Eu vou deixar quieto Porque eu estou aqui no quintal, né? Minha casa bem ali na frente Eu vou deixar quieto Senão ele vai achar ruim Mas numa outra ocasião Quando o patrão não estiver aqui Eu vou ver se eu pego um porco desses Que fica solto aqui Certo? Vamos explicar um pouco mais da armadilha aqui Uma açoite bem flexível Lembrando mais uma vez Que é uma armadilha demonstrativa Estou aqui apenas para ensinar vocês A fazer esse tipo de armadilha Para caso você precise Você utilize esse tipo de aprendizado na mata Certo? Essa armadilha aqui tem duas vertentes Ela pode ser feita com furquilhas E com arcos de cipó Como eu estou fazendo aqui agora Eu ainda nunca vi no YouTube Com arcos de cipó Então eu estou fazendo aí Em primeira mão Para vocês verem como é que funciona Certo? É... Ó... Dois arcos Uma travessa O gatilho O açoite A corda Outra travessa Onde vai ser desarmada a armadilha E um toquinho aqui Enfincado Para segurar tudo isso aí Certo? Muito simples Muito fácil Não tem erro nenhum Uma armadilha Muito conhecida no YouTube Ela é muito antiga já Desde os primórdios do YouTube Já existia gente postando Esse tipo de conteúdo Que é essa armadilha aqui Só que não nessa configuração Eu ainda nunca tinha visto Com cipós Certo? Então é uma armadilhazinha Bem bacana Bem simples mesmo Bem diferenciada Pega mesmo o animal É... No YouTube mesmo Já tem Vídeos de gente Que pegou paca Pegou cutia Porcos pega facilmente Porque o porco é muito curioso Muito atentado Ele vai em cima mesmo Cateto Queixada Porco monteiro Porco selvagem Javali Javali é arrodo Então é isso aí Eu vou desarmar ela aqui Para vocês agora Para vocês verem a potência Da armadilha E a gente conversa Mais um pouco Certo? Ó Lembrando mais uma vez Esse tipo de armadilha É muito boa É essencial Você armar em ceva Certo? Você circular toda Ou então você tentar Fazer ela Atrás de um tronco Assim Vamos supor Você faria ela Ali onde está aquele buraco Para toda a parte de trás E dos lados Ficarem É... Fechadas Para o animal Vim apenas pela frente Mas como É... Nem sempre tem essa possibilidade De usar dessa forma Você vai Fechar com gravetos Ou pedaços de pau Fechar todo o perímetro dela É... Dos lados E o traseiro Para apenas o animal Vim pela frente Então o animal Vai vir aqui Vai sentir o cheiro Da fruta Do milho Ou do que que seja Que você tenha colocado Ali na sua Na sua Na sua isca Como isca Certo? E ele vai Pisar aqui ó E vai pegar ele Certo? É muito simples Não tem erro nenhum Eu procuro sempre Estar postando Armadilhas De... Simples E com Um modo de captura Bem eficaz Certo? Para você ver Que realmente funciona Então não tem erro nenhum É bem bacana mesmo Eu gosto muito De fazer esse tipo de vídeo Dá bastante resultado Para o canal Muita gente curte Muita gente comenta Então eu acho Muito bacana mesmo Eu espero que vocês Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Eu ainda quero Estar fazendo vídeos Mais bem elaborados Para vocês Eu ainda não estou conseguindo Pelo fato de que Como eu estou trabalhando Muito E é fato Isso A gente tem que trabalhar Não adianta Mesmo eu conseguindo Tirar uma rendinha Bacana com o Youtube Eu não consigo Parar de trabalhar ainda Porque eu tenho Uma filha Tenho mulher Tenho várias coisas Para fazer Então é Eu não posso Deixar de trabalhar Mesmo Eu consigo ganhar Gente Em média 500 reais Por mês Do Youtube Essa é a minha renda No Youtube Eu já cheguei A ganhar Quase 2 mil Há dois anos Atrás Eu ganhava Quase 2 mil Por mês Mas como aconteceu Várias coisas Vários vídeos Eu tive que apagar Eu tive que reformular Todo o canal Então agora Como eu posto Apenas vídeos meus De armadilha Do meu dia a dia Das coisas que Acontecem comigo Então o Youtube Deu uma diminuída No alcance Do meu canal Antes do meu canal Eu postava um vídeo Ele já dava De cara ali 10 mil 15 mil 20 mil views Quase que nenhum dia Hoje em dia Eu posto um vídeo É difícil acontecer De dar mil views Em um dia Então eu ainda Preciso Desenvolver Muita coisa No canal Eu estou conseguindo Postar um vídeo Por dia Mas ainda assim Não é um vídeo Bem editado Nem bem elaborado Então no decorrer Das semanas Dos meses Eu quero ainda Ajeitar muito bem O nosso canal Para ficar bacana Certo? No mais Espero que vocês Tenham gostado Curtam o vídeo Falou Até mais A lagoa Nossa Aqui A porcada Vem aqui E vira o zetelo Menino O porco Está entrando Dentro da água Menino Aqui tem muita Matrinchã Tem muito Cará Cará Isso aqui É um riozinho Que vem de lá Aí eles Represaram ali E ficou bem bacana Ixi Está chovendo Parece Olha não É os peixes Não É os peixes Mexendo na água Como eu estou falando Eles represaram aqui Aí soltaram Matrinchã Tem Matrinchã Aqui de 3 quilos Tem muito cará Tem Traíra Muito lambari É bem bacana Mesmo Aí o rapaz Aqui colocou Uma luz A gente deixa Essa luz ligada Aí durante a noite Que geralmente Os Os Besorros Mariposa Que os trem Vem voar ali Cai na água E os peixes Comem Então já é Um alimento a mais Para o animal A gente dá ração Também Só que isso aí É para complementar Além de Ficar bacana Para a gente vir aqui Dar uma pescadinha É bem legal mesmo Então é isso aí Aqui é tipo Um brejão Matinho de brejo Os porcos gostam Demais de vir para cá Antes tinha uns patos Aqui também Só que morreu Um foi picado de cobra E o outro Sumiu Não sei o que aconteceu Ele já estava com a asa É um macho Já estava com a asa grande Acabou voando Eu acho Ou morreu mesmo Um animal pegou Porque tem muito bicho aí Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Falou Até mais